E olha só, agora nós viemos até o setor Capadócia para visitar mais uma criança e presentear, viu? Ei, você conhece o Alex Júnior? Conheço. É seu amigo, é? Não, ele é só meu primo. Ah, é só seu primo. E ele mora onde, aqui? Eu não sei. Sabe onde seu primo mora? Não, eu não fui lá. Falaram que é nessa casa que ele mora aí. Será que é? É. Então vamos lá, né? Vamos ver se é aqui mesmo, né? Vamos ver se é aqui que o Alex Júnior reside. A sua mãe está desempregada, seu pai também está desempregado e mora com a avó. E aí ele falou, né, a situação na cartinha, né, que os pais desempregados, né? Ele, que é um filho, né, que está sempre ali, né, solisto com os pais. E meus pais querendo presentear, mas não conseguem pelo motivo de não poder estar trabalhando no momento. E aí nós viemos até a casa dele para fazer essa surpresa e presentear. Pediu uma bola e um carrinho. Será que sai hoje? Vem cá, acompanha com a gente. Alex Júnior. Olha só, boa tarde, tudo bom? Você é o Alex Júnior? Olha só, tudo bom com você, Alex? Tudo. Quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Você assiste a programação lá da Record TV e você enviou uma cartinha, não foi? Foi. Nessa cartinha, o que foi que você pediu? É que eu pedi uma bola e um carrinho de controle remoto. Ah, e você acha que o Papai Noel, né, disse, não, vou presentear ele com os dois, só com um, o que é que você acha? Não sei. Tá confiante que ele mandou os dois? Sim. Será que ele mandou? Sim. O Papai Noel conversou comigo, só tá, vai lá, conversa com o Alex Júnior, vou analisar aqui se ele foi bonzinho o ano todo, ver se ele tá merecendo. Ele foi bonzinho, será que foi? Foi. Foi? Foi. É verdade mesmo? É verdade. Eu sei agora, o Matheus tá trazendo aqui, se ele foi bonzinho o Papai Noel mandou os dois. Vamos saber agora, abre aí pra ver se o Papai Noel mandou os dois aí. Vamos conferir, o Alex Júnior, vem pra cá Alex Júnior, pra gente, né, mostrar aqui. Olha só, será que o Papai Noel mandou os dois, Alex? Será? Olha só o que ele mandou, Alex. Olha que bola tão bonita, gostou? Gostei. Era essa mesmo? Era. Essa aí, dá pra bater uma bola boa aí na rua, no campinho? Dá. Olha só, e aqui ele mandou outra coisa, deixa eu ver o que é isso aqui que ele mandou, peraí, deixa eu ver aqui. Tem outro presente aqui que o Papai Noel mandou pra você, leu sua cartinha, gostou da sua história. E olha, olha o que é isso, cara. Olha só isso aqui. Nossa, cara. Gostou? Obrigado. Era essa aí que você queria? Sim. Rapaz, então agradeço aí, ó, Papai Noel. Muito obrigado, Papai Noel. E olha só, também um presente aí junto, né, com os nossos parceiros, né, tanto a Jalapão Alimentos, como também alguns colaboradores lá do gigante atacadista pensando na criançada. Então tá aí, presente, mas não parou pra ir não, a gente tem outro presente. Hã? Tem outro presente pra você, sabe o que é? Olha só, a Jalapão Alimentos pensando também na sua família, mandou esse kit de alimentos, olha só que maravilha. Gostou? Olha só, que sensacional. E esse aqui, ó, presentasse, a gente vai entregar aqui, pode receber aqui, olha só, a gente vai fazer essa entrega. Então a gente tá ajudando toda a família, a Jalapão Alimentos pensando, né, nos nossos telespectadores, mantendo esse presente, né. Gostou? Tá feliz? Muito feliz, obrigado, e a todos vocês. Então tá aí a Jalapão Alimentos junto com a TV Jovem Record TV, a Elie M. Solar e também os colaboradores que fazem parte aí do gigante atacadista, colaborando, participando nesse dia tão especial que é o Natal de Sorrisos da TV Jovem Record TV. E olha só, agora tem mais entrega e não para pra aqui não. Vamos lá! Música 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 O que é isso?